Eu falo para você que é de Deus, você que é uma pessoa de Deus, minha amiga, meu amigo. Veja só, se a sua vida não está bem, a sua vida vai mal, você está passando, há pessoas que escrevem para mim dizendo, bispo, eu estou desesperado, estou passando por um momento sério na minha vida. Lá no Facebook, por favor, ore por mim. Há outras pessoas que dizem, bispo, eu não sei mais o que fazer, estou desorientado. Então, veja bem, você que é inteligente, presta bastante atenção. A palavra de Deus tem bênçãos e tem maldições. No capítulo 28 de Deuteronômio, você encontra os primeiros 14 versículos, você só encontra bênçãos. Olha, se você me obedecer, você vai ser abençoado, tanto ao entrares quanto ao saíres. Você vai ser abençoado na cidade, se você trabalhar na cidade ou no campo, você vai ser abençoado. Onde quer que você esteja, você será abençoado. Deus chega ao ponto de dizer assim, olha só, se observares atentamente a minha voz, tendo cuidado de guardar os meus mandamentos, eu te exaltarei, eu te exaltarei sobre todas as nações da terra. Veja que coisa maravilhosa. E diz, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quer dizer, aí vem as 12 bênçãos nos 14 versículos. Agora, se a pessoa não obedecer, se ela for desobediente, for rebelde à voz de Deus, Então, você vai encontrar 54 versículos falando de maldição. Quer dizer, os primeiros 14 versículos de Deuteronômio são de bênçãos para os obedientes. Mas 54 versículos falando só de maldição são para os desobedientes. Ora, se nós queremos uma vida de qualidade, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ter as nossas mãos frutíferas, se nós queremos que os nossos filhos venham herdar as nossas bênçãos, herdar a nossa fé, minha amiga, meu amigo, Se nós queremos deixar para os nossos filhos algo extraordinário, tesouro magnífico, nós temos que viver a fé, que é, na realidade, uma fé de qualidade. Viver a fé quer dizer obedecer a palavra de Deus. A fé não tem nada a ver com sentimentos. Você sabe que você vai na igreja, chora, ora, faz jejum e tal, mas, depois, quando você sai de lá e volta a pecar, isso significa que a sua fé é uma fé emotiva, é uma fé sem qualificação, sem qualidade. E essa fé emotiva, ela provoca uma vida, obviamente, desgraçada, que é o que muita gente que faz parte de igrejas, muitos crentes, tem vivido. Por quê? Porque vivem não uma fé de qualidade, não praticam aquilo que creem. É isso que Deus quer. Deus está farto de ouvir aquelas balelas, ah, eu te amo, eu te louvo, o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é paz, que alegria está na tua presença. Ele está farto de ouvir palavras como essa e ver aquelas mesmas pessoas lá fora praticarem o que é errado. Aliás, até dentro mesmo da igreja. Muitos praticam dentro da própria igreja. Muitos praticam dentro da própria igreja.